Oi, pessoal, eu sou Maurício Destre e vou dar vida ao Benjamin Brenner, que é um arquiteto, que requia um projeto de revitalização, de reurbanização de Paraisópolis. E hoje eu vou mostrar para vocês como funciona essa cidade cenográfica. Se liga! Olá, estou entrando aqui na padaria Lindorella. É um dos cenários que a gente tem em vida interna, onde as coisas acontecem dentro do cenário. E é muito interessante, nessa novela, que grande parte dos cenários das cidades cenográficas não vão para estúdio. São todos filmados na cidade cenográfica. Gente, o Benjamin, quando era criança, ele vinha jogar bola nesse campinho aí, ó. Que maravilha, hein? E aí, meu querido? É. A novela até mostra umas imagens, alguns flashbacks do Benjamin brincando aqui com o Grego, com a Marisette. Muito legal. Essa cidade cenográfica é muito grande, são mais de 10 mil metros quadrados. Foram cerca de 120 funcionários envolvidos na construção. E foram cerca de mais ou menos dois meses para construir uma das maiores cidades cenográficas que já foram feitas aqui na Globo. O que esse boyzão tá fazendo aí na minha favela, tio? Tô apresentando a tua favela, tio. E aí, mano? E aí, pessoal? Dá um salve pra galera aí, tá ligado? Bem-vindos aí. Eu tô trabalhando, não sei se vocês não sabem. Aqui tá de porta, de favela, mas nós tá trabalhando aqui. Tá andando de motinha pra lá e pra cá, aí tá trabalhando. Valeu, papi. Então, pessoal, a gente se despede aqui e agora desse lugar do alto. Espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio. Um beijo no coração de todos e até já. Tchau, tchau.